tem como emagrecer sem ficar flácida? Sim, tem um protocolo com quatro suplementos que eu vou te passar agora que você vai emagrecer sem ficar flácida. O quarto nem é um suplemento, o quarto é uma fórmula manipulada com componentes que vão fortalecer a sua pele, toda a estrutura da sua pele para não ter flacidez, nem estria, nem celulite. Antes de passar esse protocolo, a gente tem que entender o porquê que você vai utilizar esse protocolo. Eu preciso introduzir alguns componentes que vão nutrir a sua pele para evitar a flacidez, para melhorar a elasticidade da sua pele porque nesse vai e volta efeito de São Paulo acaba que a pele vai ficando mais flácida, mais sensível e a gente precisa nutrir a sua pele para que ela volte. Primeiro componente desse protocolo, creatina, 5 gramas ao dia. Segundo componente, whey protein. Whey protein precisa de uma proteína de qualidade, de alto valor biológico porque para a pele voltar, eu tenho que oferecer aminoácido para ela e o whey protein vai servir para isso. Terceiro componente, ômega 3. Cientificamente comprovado, o ômega 3 melhora a elasticidade da sua pele. E quarto, essa fórmula que está aparecendo aqui com vários componentes que vão nutrir a sua pele, melhorar a elasticidade e não vão deixar você ficar flácida. Ajuda até no rejuvenescimento também. Ajuda a fortalecer a pele, cabelo e o índio.